Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu volto a trazer mais um conteúdo sobre leitura para vocês. Hoje a gente vai comentar sobre uma pesquisa que trouxe um dado bastante preocupante. O número de leitores no Brasil caiu nos últimos anos. Roda a vinheta! Bom, hoje a gente vai comentar um pouco sobre a pesquisa Retratos de Leitura no Brasil. A pesquisa que foi feita entre outubro do ano passado e o comecinho de janeiro desse ano, ou seja, ela diz respeito ao período do final de 2019 para o começo de 2020. E como o próprio nome já dá a entender, Retratos de Leitura, ela busca mapear os hábitos de leitura do brasileiro. E essa pesquisa é realizada a cada quatro anos. A última havia sido em 2015, voltou a ser realizada agora no último ano de 2019. E é interessante a gente ver os dados dessa pesquisa para ter uma noção sobre como o brasileiro lê, o quanto ele lê, como é esse cenário da leitura do nosso país. E a gente teve um dado bastante preocupante. Entre o comparativo da última pesquisa de 2015 para a pesquisa agora de 2019, o número de leitores caiu no Brasil. Na pesquisa de 2015, 56% da população brasileira era leitura. Agora, na pesquisa de 2019, apenas 52% da população brasileira pode ser considerada leitura. 48% não. Mas, afinal, o que seria ser leitor para o parâmetro da pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, que é promovida pelo Instituto ProLivro e que, nessa edição, também foi feita em parceria com o Itaú Cultural, realizada pelo Ibope. Leitor é aquele que, nos últimos três meses, leu um livro, seja ele inteiro ou, pelo menos, parte dele. Ou seja, basta você ter começado algum livro, nos últimos três meses, que você já pode ser considerado leitor, para o parâmetro da pesquisa. E apenas 52% da população brasileira se enquadra nisso. Quer dizer, é um dado bastante preocupante, realmente. Pouco mais da metade da população brasileira, segundo essa pesquisa, pode ser considerada leitora. Em abril, começou um livro nos últimos três meses. E esse dado preocupante solicita algumas reflexões de outras informações que também são dadas na pesquisa, como a questão dos fatores que fazem as pessoas não lerem. Desses 48% que podem ser considerados não leitores, alguns motivos foram elencados para a não leitura dessas pessoas. Entre os principais motivos estavam a falta de tempo, estavam a falta de interesse, não gostar, e a falta de paciência. Daí a gente pode depender de algumas coisas, né? Nosso país realmente é um país subdesenvolvido, é um país pobre, é um país que grande parte da população, infelizmente, não tem uma condição digna. Com isso não tem tempo para ler porque tem que trabalhar, porque tem que fazer outras coisas, tem que buscar seu próprio sustento. Essa questão econômica, essa questão social é muito relevante nesse sentido. Daí a gente também pode pensar um pouco sobre a questão educacional do analfabetismo. E quando se fala no analfabetismo, fala apenas de pessoas que não foram alfabetizadas. Falo de analfabetos funcionais, que até tem a capacidade de ler, mas não conseguem ter uma boa capacidade de interpretação, de ler e de fato interpretar o que está sendo escrito ali. E a falta de interesse vem muito de uma outra informação, um outro dado que a pesquisa traz, que é o a fazer que as pessoas costumam se dedicar em seu tempo livre. As principais atividades das pessoas no tempo livre, segundo essa pesquisa, que elas mais citaram, estão o uso da internet, o uso do WhatsApp, e assistir vídeos ou assistir filmes. Ou seja, a leitura sofre muito com esses concorrentes. A leitura sofre muito com o que, por esse parâmetro da pesquisa, podem ser considerados adversários. As pessoas passam muito tempo no celular, as pessoas passam muito tempo no WhatsApp, as pessoas preferem assistir vídeos, assistir a filmes, a séries, porque ler livros. Por quê? Porque ler livros, geralmente, costuma ser uma atividade que, embora bastante prazerosa, e que venha a ser divertida, exige certa concentração, que essas outras atividades não exigem tanto. Exigem um foco maior, querendo ou não. Aí a gente pode pensar também, em meios pra se combater isso. Como trazer a leitura pra população? Pra pelo menos as pessoas ao nosso redor. Como incentivar as pessoas a lerem? É interessante um dado da pesquisa, que ele fala sobre o que levou as pessoas a escolherem seus livros. E entre os principais fatores estavam a indicação da escola, no caso, por meio da figura de algum professor, que indicou que recomendou certo livro. Estava também o fato da pessoa ter assistido a algum filme, que era baseado em algum livro, ter se interessado e ir atrás do livro. Muito relevante isso, uma informação bastante interessante pra gente pensar nessa questão da interação da literatura com o cinema. e também a indicação de amigos. Ou seja, a escola, a instituição educacional, ela tem uma função muito importante nesse sentido. A escola, ela tem um dever pedagógico de trazer os alunos pro mundo da leitura, de apresentar pra eles aquele mundo e mostrar por que ele é importante, por que ele é relevante. Daí vem a importância do professor de mostrar a leitura, de trazer os livros pra sala de aula. E quando eu falo de trazer livros pra sala de aula, eu não tô falando de... da maneira, ao meu ver, anacrônica, buscar mandar o aluno ler determinado livro pra fazer uma prova, pra tirar uma nota numa avaliação. Eu falo de mostrar por que aquele livro é bom, por que aquele livro pode ser prazeroso, por que aquilo é divertido, por que aquele livro tem relevância pra vida dele. E quais benefícios, quais ganhos ele pode trazer pro aluno, ele pode trazer pro estudante. A gente volta pra aquela discussão da importância da leitura. Tempo atrás, inclusive, fiz um vídeo aqui pro canal, vou deixar pra vocês aqui no card de vídeos sugeridos, aqui em cima. Voltando, a gente também tem a questão dos amigos. Ou seja, você lê um livro, gostou de um livro, fala que tem um amigo. Mostra pra ele que aquela leitura é interessante, mostra pra ele que você gostou daquilo, fala pra ele o quão fez bem pra você ler aquilo, os ganhos, os benefícios que você teve com aquela leitura. É uma função muito relevante também. E daí a gente pode pensar nos protetores de conteúdo na internet, nos booktubers, nos bookstagrams. Eu comecei aqui no meu canal, um dos motivos foi o fato de eu querer compartilhar minhas leituras com outras pessoas. E tivessas pessoas já vieram falar comigo que compraram determinado livro, tiveram interesse em fazer alguma leitura, porque eu recomendei aqui no canal e gostaram do modo como eu falei do livro. Então isso é muito importante também, falar sobre os livros. Entrar realmente nesse universo e compartilhar com os outros. Compartilhar realmente, transmitir o conhecimento da experiência literária, né? E essa questão é da interação da literatura com o cinema. Vejamos bem, se muitas pessoas, às vezes, não leem livros porque passam muito tempo vendo filmes, séries, não tem tanto interesse, isso pode ser usado a favor da literatura também. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa assiste a um filme, a uma série, e gosta, ela vai se interessar por aquela história. E ela pode também querer ler o livro. Então é uma relação muito importante, é uma relação de diálogo que deve ser cultivada e que deve ser sempre incentivada da atração intersemiótica entre o cinema e a literatura e também entre a literatura e o cinema. Seja o que for. Enfim, embora tenhamos esses dados preocupantes da queda do número de leitores, da falta de interesse pela leitura, do maior tempo em redes sociais, na internet, ao invés de estarem lendo livros, a gente tem um dado bom. Houve uma faixa etária que a leitura aumentou, que o interesse pela leitura aumentou. Essa faixa etária foi a faixa entre os 5 e 10 anos, ou seja, a primeira infância. A pesquisa mostrou que essa foi a única faixa etária em que as pessoas tiveram interesse para a leitura aumentada. Ou seja, quando crianças, as pessoas ainda têm interesse em ler. Ler ainda é divertido, ler ainda pode ser prazeroso, mas depois isso vai caindo, depois esses tênis vai minguando. A gente pode pensar algumas possibilidades para explicar isso, né? A gente pode pensar nos compromissos profissionais, a gente pode pensar nas pressões do mundo, a gente pode pensar nas responsabilidades que vêm com o crescimento, a gente pode pensar naquele fator que já foi conversado aqui no vídeo sobre a ansiedade vinda da internet, muito tempo nas redes sociais, mas enfim, eu considero animador também. Se as crianças estão lendo, se ler tem sido prazerosa para as crianças, eu acho que isso pode vir a significar também uma melhora futura nas idades mais altas. Eu acho que a criança que é incentivada a ler, a criança que aprende a ler e que passa a gostar daquele hábito, ela vai ser um adolescente, ela vai ser um adulto que também vai gostar de ler e vai saber da importância da leitura. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje da pesquisa Retras de Leitura no Brasil, dos meus comentários. A pesquisa é bem maior que isso, tem vários dados, muitas outras informações. Eu não trouxe aqui porque realmente o vídeo ia ficar muito longo e ninguém ia aguentar assistir. Mas se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, dá um gostei. Eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo a pesquisa na íntegra para vocês conferirem se quiserem, todos os dados, detalhadozinhos da pesquisa e a gente vai se falando. Valeu, fui!